Chegou a hora de estabelecer uma nova conexão com a qualidade de vida. Apresentamos os aplicativos Unimed Cliente e Unimed Cooperado, uma nova experiência digital para o sistema Unimed. São diversas funcionalidades para agilizar a rotina de médicos e beneficiários, seja na escolha do profissional médico ou no agendamento de consultas. Ferramentas modernas e fáceis de usar, o melhor da tecnologia, unindo beneficiários e médicos cooperados do sistema Unimed. Com o aplicativo Unimed Cliente, o beneficiário pode consultar seu histórico de exames de imagens e de laboratório, procedimentos e muito mais. Com essa tecnologia na mão, basta o beneficiário tirar uma foto da guia de exame e enviar a solicitação com rapidez. Outra comodidade é que com este aplicativo, o médico pode indicar ao beneficiário que ele participe dos programas de qualidade de vida das Unimeds em todo o Brasil. Já no Unimed Cooperado, o médico tem acesso rápido à sua produção médica e ao seu extrato de contas. E o beneficiário, além de marcar consultas e ter acesso aos exames, pode acessar o conteúdo do Viver Bem e receber dicas para adotar novos hábitos saudáveis, ganhando muito mais qualidade de vida. Viu quanta praticidade, facilidade e comodidade? E tudo isso a apenas um toque do seu médico e do seu beneficiário. Promova essa nova experiência digital para a sua Unimed. Unimed Cliente e Unimed Cooperado. Sua Unimed a um toque de você. Estação Inova Portal. Desenvolvendo as experiências digitais do sistema Unimed. MÚSICA